Vamos lá, fomos convidados aqui para Gauntlet 2 Eu já fiz essa daqui Foi dada a largada Quase todo mundo junto aqui O cara pulando Cuidado aí Ele começa a funilar o negócio Esse daqui é o tubo até agora mais difícil de fazer Opa, nossa, passei as pandemias Terceiro, beleza Tem quatro, cadê essa galera? Calma, calma Vocês vão trocar os peitos pelas mãos Ah não Aí, beleza, morri Ainda estou na disputa Os caras quase me mataram Estão lá na frente Bom, os três primeiros estão aqui Vamos tentar fazer isso aqui da melhor maneira possível Ae, pegou a rakushou, agora estou em casa Opa, parece que eu estou alcançando alguém Parece que eu passei E tem ajuda ligada E vácuo também, gostei Ué, eu peguei o vácuo do cara um pouquinho só Vamos lá galera, vamos lá Todo mundo junto aqui O cara tem uma mochila atrás Que viagem Eu só coloco pra frente quando está chegando Tipo aqui assim Ae, teve que dar uma freada ali, não teve jeito Caramba Quase que eu pousei Pousei em cima do carro Vamos lá, agora é É o caminhão Com aquela ponteira na frente né Deixa eu ajudar meu amigo Isso, fica aí O cara vai querer me rodar Ó, não falei? Ih caramba, me virou velho Ah velho, era só uma brincadeira Não sabe brincar, não brinca Caraca, fiquei muito pra trás Vou ter que reiniciar Quer dizer, não desvirava né Pô, o cara me sacaneou E a maior parte da galera saiu da corrida Vamos lá, subindo Opa, não cai tudo não Aí, agora pode Ainda bem que essa moto tem a turbina né Os cara tão muito na frente agora Os cara tão muito na frente agora Vamos lá pegar o avião de novo Deixa eu ver Caraca, 16 segundos velho Pô, bem que eles podiam se bater né Um explodia e o outro ficava na frente Vamos lá, virou aqui Eu quero ver o que eles vão preparar pra GTA 6 velho Pra poder barrar GTA 5 Não vai ser fácil O que eu acho que podia modificar é a diferença na Nas histórias e na progressão do jogo Por exemplo, o cara podia ser Podia ter uma máfia E aí o cara começava de baixo, ia trabalhando E ia crescendo dentro da organização, entendeu? Aí ia ser bacana Aí depois ele virava o chefão da máfia Tinha a própria organização dele Lutava contra a polícia Conseguindo ganhar grana Aí ia ser muito legal Vamos lá Eu tava em quarto? É, eu tava em quarto Ó, já tirei um pouco da distância dos caras Mas foi muito pouco ainda Vamos lá, preparando pra subir sem erro aqui Aí, beleza Sem erro, ó, já tem um cara aqui perto de mim Ele deve ter dado mole Tô muito perto da parede, hein Tem que tomar cuidado com isso Ali eu sempre freio, velho, não tem jeito Ó, 11 segundos cada um Os dois estão juntos, hein O primeiro e o segundo estão juntos Vou ficar mais pro lado de cá Que aí a probabilidade de eu ter problema De eu atrasar batendo nos carros é menor E se eu não atraso Eu avanço Ó, eu tenho que já tá a 10 segundos Os caras estavam a 16, então a 10 Já ajudou pra caramba É, os NPCs vão sempre atrapalhar, não adianta, né Ah, bicho, sério, aqui Vamos pegar a rampa Eu nunca pego a rampa, né Só pra variar um pouquinho Aê Já tô aqui, galera Tô chegando em vocês, hein Tô ouvindo vocês no mapa já É, aqui já é o final já, né Mas não cheguei muito longe, não, hein Vamos lá, hein Vinewood Extrema Estranho essa pista Eu não lembro de já ter feito ela, não Tô aqui com a Hakusho Drag Parece que ela corre um pouquinho melhor do que a Hakusho E a maioria tá com aquela moto futurista lá Vai dar a largada Mas na arrancada, pelo menos, a Hakusho Drag é... É lógico, né Drag, né Drag é tipo Dragstein, né De arrancada mesmo Ela tem que ter a arrancada melhor Tô em segundo já, hein Opa Primeiro Acho que eu escolhi a moto melhor do que vocês, hein Nossa, mas tô embrasado aqui, bicho É, quase que se eu continuasse insistindo no glitch eu ia sumir ele, né Ainda bem que eu coloquei pra frente Caramba, tem muito teletransporte nisso aqui, bicho As vezes tem que dar uma gritizada mesmo pra ajudar Opa, chegamos junto aí, hein brother E aí E aí Caraca, que tubo gigante, bicho Agora é helicóptero Esse helicóptero aqui é novo, eu não conheci ele não Tomar cuidado que ele não é fácil de manobrar não, hein Mas é rápido, isso é bom Pra uma corrida principalmente Ó, já tô em primeiro já Os cara deram mole, o que que eu posso fazer, né Tem que passar mesmo Agora quem deu mole foi eu Eu tinha que ter ido pelo de baixo Bora fi Aí Aí Tá todo mundo na cola, maluco Todo mundo Ih, caramba Bati a hélice, ó Bom, pelo menos ele não tá formaçando, né Eu só perdi a primeira posição Vamos lá, entrando no tubo Ih, o terceiro já tá aqui já Agora eu sou o terceiro, né Mas por que que você não abaixa? Aí Ih, esse veleiro aqui eu conheço ele, ele é helerdo pra caramba Vamos lá, botando pra frente pra ver se ele anda mais rápido Essas competições de regata devem ser meio monótono, né Os barcos andam devagar demais, velho Vamos lá pegar um boost aqui Tinha que ter esse boost o tempo todo, né Na água, em cima, embaixo Me amarra nessas boias gigantes aqui, velho, acho muito louco Vamos lá Vamos lá, eu tava em primeiro, tô em quarto Vamos ver se ainda recupera algum, alguma posição Ali já é moto de novo, não? Acho que é, hein Acho que é, hein É, é moto de novo Na moto foi que eu me dei bem, hein Tava pau a pau com o primeiro colocado Vambora rocha Vambora rocha Pô, tô em quarto ainda, velho Achei que esses caras iam errar Aí, epa, epa, volta, volta Quase que eu pego o carro de cabeça pra baixo, hein Já pensou? Esse daqui você não pode fazer curva muito rápido Porque ele derrapa E a galera aqui Vocês tão mais perto agora, hein Muito mais Gostei E, epa, aqui é teletransporte o tempo todo Não dá nem pra acelerar direito Tá 6 segundos do primeiro O primeiro não para não, bicho O bicho não erra, não... Não faz... Não tem falha nenhuma, ó Segunda volta Vamos ver se eu consigo chegar nele de novo agora Não tô nem no mapa Eu não vejo ele Ainda tá 6 segundos Agora eu tô vendo ele no mapa lá na frente Ah, dá pra fazer glitch ali Segura a onda aí que eu tô chegando Segura Opa, deu uma derrapada ali básica Ué, 8, velho, como assim? O cara deve ter feito um glitch perfeito Deixa você... deixa você... Mas a gente não tá tão longe assim não, hein Ali Eu já vi ele ali na minha frente Agora só falta pegar Ó, ele aqui, rapaz Ele é rápido, mas não é tanto assim também não, ó No helicóptero eu já vou dando uma recuperada Ali a galera passando embaixo Letreiro de Vinewood Isso... Mantém que eu tô chegando nele, ó O negócio é sempre pegar o lado mais rápido, né? Se a curva é pra direita Você tem que ir antes pra direita, é óbvio Ó, se não tivesse fantasma a gente ia bater agora Ó, peguei o primeiro lugar dele Ih, não peguei mais Ah, o fato de eu tá... Nossa, velho, que pancada O fato de eu ir mais pra cima fez com que eu voasse um pouquinho mais Antes de cair com o barco, então Ativando a distância dele Tá um colado já A galera de trás, ó O terceiro tá 11 segundos Vamos lá, os barcos são iguais, ninguém corre mais que o outro Eu tô tentando fazer as curvas mais fechadas pra direita, né? Pra ver se eu ganho alguma... Alguma vantagem Vai ser acirrada essa, hein? Como que ele consegue ficar na minha frente, eu não faço ideia Acho que é porque eu dei aquela pancada com o barco no chão, embaixo d'água, né? Vamos lá A moto dele é tão boa quanto a minha Se não fosse, eu já teria passado Vamos lá, isso aqui é um pouco complicado Porque eu tenho que fazer as manobras Olha, o avião, às vezes ele te puxa pra parede, velho Você não pode ficar muito perto da parede, senão ele te puxa Nossa, velho, estamos muito perto um do outro Quem der mole aqui, já era Derrapou Hihihi Eu já ia falar, não pode virar muito rápido, senão esse carro aqui ele derrapa É, amigo Tem que dar só uns toquinhos Não pode virar rápido Agora já era Agora você não tem como não Aliás, não sei, né? Também se eu der mole aqui já era, né? Eu quero é que chegue logo a bandeirada E vai pra mais uma vitória Só vi a fumacinha atrás, maluco Comeu poeira Vamos ver o último agora, hein? Será que vai tá parado ou será que ainda vai tá... Ah, tá parado Olha que moto esquisita, velho, essa moto futurista Não me amarro muito nela, não Se bem que nas qualificações dizem que ela corre mais do que a Hakusho E eu usei a drag Hakusho E ganhei de todos eles Tanto na largada Quanto na velocidade final O que me lembra, inclusive, que eu tenho que comprar uma drag Hakusho pra mim Essa moto futurista aqui nem a pau Mesmo tunada deve ser ruim Agora imagina com a drag Hakusho tunada Essa moto é esquisita demais, eu não vou comprar ela pra mim não Vamos lá Os últimos 7 segundos Acho que tem 3 que vão tomar a NC aí, hein? É Bom galera, vamos finalizando mais um vídeo pra vocês Se você tá curtindo a série, se inscreve no canal São vídeos novos todos os dias Não só de GTA, mas também de Minecraft, Just Cause 3 E vários outros jogos aí A gente tem mais de 39 playlists São quase 5 mil vídeos pra vocês aqui no canal Qualquer crítica, dúvida ou sugestão é só deixar aí Até o próximo vídeo, valeu!